Com a chegada do fim de ano, o movimento aumenta no comércio. Essa loja está no mercado há 27 anos e a proprietária sempre contrata pessoas para realizarem as vendas do fim de ano. Mas desta vez, as que se destacarem vão ser efetivadas. Para a proprietária, a crise não é motivo para parar as atividades. Ela diz que está otimista com as vendas deste ano. Eu acredito de 15% melhor, que este ano está melhor nas vendas de confecções de vestido, está vendendo muito bem. E a pessoa já acompanha com o calçado, combinando, então não estou tendo crise não. Os contratos não são apenas para os meses de dezembro e janeiro, já que nos meses seguintes ela também vai precisar de mais funcionários. Porque em janeiro e fevereiro o pessoal começa a sair de férias, então não tem como ficar com o grupo menores. Aí é fevereiro, março, tem gente de férias ainda, né? Então quando chega em março, em março já começa, em abril já começa o movimento para o Dia das Mães, então não tem condição de dispensar. Essa é a segunda vez que Tainara trabalha com a Fátima. No ano passado ela também foi contratada como temporária. Minha expectativa é arrasar nas vendas este ano. Desta vez ela pretende ser efetivada. Para isso ela vai se dedicar bastante nas vendas. Pretendo sim ser efetivada. Eu vou dar meu sangue pela empresa para a gente conseguir uma meta boa este ano. Então, eu vou dar meu sangue pela minha forma.